Música Boa noite senhoras e senhores A partir de agora teremos MMA profissional Diretamente da 15ª edição do FT Championship E você é o nosso convidado especial Teremos lupas masculinas, feminina e também disputa de cinturão Título em jogo, categoria peso leve até 66 quilos Mas antes vamos de MMA profissional feminino Categoria peso valha até 52 quilos Sem mais delongas, combinamos a perna para comparecer ao lado idólico Maria de Jesus Capotinha Maria de Jesus Capotinha Maria de Jesus Capotinha Música 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 Versus a Júlia Storm Maria de Jesus Capetinha 50% Jesus 50% Capetinha Versus a Júlia Storm Júlia Tempestade Você que está acompanhando aí conosco A Júlia está toda de preta Inclusive uniformizada Com a camiseta da equipe Chaco Fight Team E a Maria de Jesus Está de shorts E um topzinho preto com os detalhes roxo Os detalhes preto na luva também E a Júlia é do corner vermelho Diferença inclusive É uma diferença grande de idade das duas atletas Maria de Jesus 32 anos E essa daí que está por cima É a mais nova, é a mais jovem 19 anos para Júlia Storm Acompanhando de perto ali O Elber Braga Que já consegue uma montada ali A Júlia Storm Tenta escalar ali Para não deixar Com que a Júlia mantenha a posição A Maria de Jesus Que está em uma posição Incômoda agora Precisa sair dali Com as costas chapadas no chão A Júlia vem dominando Na montada Vem conseguindo bons golpes ali Na região da linha de cintura Ali nas costelas Da Maria de Jesus E vem pontuando aí A Júlia Storm Lembrando que MMA profissional O tempo é maior do que o MMA amador São 5 minutos cada round Portanto a previsão São 3 rounds de 5 minutos Aí agora Vem aplicando uma ótima sequência A Júlia Storm Bem absorvida ali pela Maria Consegue de novo Fazer a postura E imprimir um grande Ground and Pound Duas ótimas cotoveladas agora Da Júlia Storm Para cima da Maria Está passando Cortando um dobrado Está difícil sair dali A Maria Enquanto isso A Júlia vem batendo De cima para baixo Conseguiu ali Vai para o Milok Ótima posição Que linda vitória De Júlia Storm Para cima de Maria De Jesus Um lindo Armilok E o que fica aí Está aí as duas atletas Se cumprimentando E já vamos para o anúncio Oficial da vencedora Daqui a pouco eu volto A Júlia Storm Música Música E 30 segundos do primeiro round. Sendo assim, vitória por finalização em A Milhoque do... Júmero Luísa Sport! E aí